Salve rapaziada, eu sou o Ian do canal E-Cortes Podcast e eu ganho mais de 3 mil dólares por mês só com o YouTube, sem aparecer e trabalhando apenas 4 horas por dia. Quer saber como? Clique no link da descrição. Aí o que acontece? Quando eu passei pra vendedor, comecei a juntar a grana, eu falei, mano, agora eu vou colocar uma meta. Quando eu juntar 100 mil reais, eu vou pedir as contas e vou trabalhar por conta, mano. Vou começar a comprar e vender meus carros, mano. Aí coloquei uma meta na minha vida, que era 100 mil reais, mano. E continuei na minha vida, mano. Quando você colocou essa meta de 100 mil, você já tinha a conta guardada? Ah, não lembro, mano. Devia ter uns 40, mano. Tá bom, já tava meio caminhando. Não, eu tava bem já. E acontece, eu então, de lavador até, o último dia que eu fiquei nessa loja, foram 11 anos, mano. 11 anos que eu trabalhei nessa loja. E esses 11 anos eu juntei 100 mil reais. Quando foi em 2007, eu cheguei no meu patrão, meu ex-patrão, que depois virou meu sócio. Falei, é o seguinte, eu vou sair fora. Vou trabalhar por conta. Ele falou, pô, mas você tá louco? Minha mãe falou, filho, você tá ganhando bem. Agora que nós acertamos nossa vida, você vai... Falei, não, eu vou. Eu tenho capacidade de muito mais que isso. Do que só trabalhar de vendedor. E tava naquela mesma casa que entrou na primeira vez? Não, eu já tinha aluguel. Tava no aluguel ainda, mas numa casinha melhor, tá ligado? Certo, certo. Mas tava no aluguel ainda. E aí eu fui lá pedir as contas do emprego da loja que eu trabalhava. Peguei 100 mil reais, comprei 4 carros. Comprei 4 carros popular. Cara, que foda, hein, mano. Que revira a volta, hein, mano. E o primeiro mês eu trabalhando como empreendedor, o primeiro mês eu ganhei 30 mil, mano. Cara, agora eu falei, mano... Agora já era cheque mate. Achei o caminho, mano. Achei, mano. Tô estourado. Tô estourado, vou ficar rico. Esquece. Aí foi daí que eu comecei a empreender na minha vida. Que eu falei, mano, caralho, meu. Eu não dormia, cara, de ansiedade. Eu falei, mano, achei o caminho, cara. Tudo que eu fiz, tudo que eu planejei, o bagulho deu certo. Aconteceu, mano. Aconteceu tudo que eu fiz. E aí eu montei... Aí depois do... Venci, né, mano? Caralho, venci, mano. Venci. Eu achei que eu tinha vencido ali, tá ligado? Tipo, eu nem imaginei que ia acontecer tudo isso na minha vida, que eu ia chegar aqui hoje. Tipo, eu em 2008, eu falei, mano, tô estourado. Tipo, não falo, eu usava esse termo estourado, mas falei, mano, venci na vida. Porra, da onde eu saí, pra onde eu cheguei, isso é louco. Eu queria contar pra todo mundo, mas você não... Porra, irmão, ganhando R$180,00 por mês, comprou seus quatro carros, mano. Porra, pode levar, mano, quatro carros, você pode falar, hoje eu vou sair com esse, com esse, com esse, com esse. Não, mas aí que é a cabeça, mano. Eu, imagina, eu com 27 anos, eu poderia comprar ou uma BMW do ano e pagar de Playboy, ou eu comprava um Palio, um Gol, uma Meriva e um Celta, que foi os carros que eu comprei, quatro carrinhos popular e eu ia ser mais um. Então, eu podia ser o cara da quebrada, já, BMW, parra, podia ser um cara fera, ou eu ia ser mais um lá. Na humildade, começando. Na humildade, o que que eu fiz? Não, mano, meu foco é ganhar dinheiro, mano. Lá na frente eu vejo pra comprar carro, bom, agora é ganhar dinheiro. Fui lá, comprei os quatro carros e comecei a comprar e vender carro, mano. E começou a... Eu lembro que o primeiro carro que eu vendi foi um Palio. Peguei, eu saí do carrão ali, peguei, eu venho do Toricanduva, eu fui na Ticuatira, tá ligado, Ticuatira, vender pro cara da Ticuatira, numa loja lá, mano. E eu lembro que eu tava... Era batidinho de leilão ou não, ou não? Não, não, eu nunca mexi com o bolo de leilão, nunca, mas o bolo sempre foi... Certinho e tal. Nada contra quem mexe, mano. Aí eu lembro que eu peguei o viaduto do Toricanduva assim, ó, e eu apertava a embreagem do Palio assim, minha perna tremia, mano. Tipo assim, tremia. Ansiedade, né, mano? Tipo, caralho. Não, medo mesmo, que eu trampava, eu tinha um emprego, mano, tá ligado? É medo, mano. Eu tinha um emprego e eu pedia as contas, mano. Tipo, ó, vou trabalhar por conta, sem estrutura nenhuma, mano. Só com o meu conhecimento e o meu dinheiro. Onde você colocou os quatro carros? Ah, mano, a casa que eu morava, perto do Rio ali no carrão, a garagem era grande, eu apertei tudo ali, pedi pra vizinha pra colocar um, um bagulho louco, mano. A gente se virava. E eu lembro que eu subia o viaduto do Toricanduva e eu apertava a embreagem e minha perna tremia. Aí eu cheguei nessa loja M5. Você conhece que eu ouvi falar dessa loja M5? Tipo, atira, mano. O nome não é estranho, não. Mano, foi uma loja fera. Fechou, fechou. O cara fechou as lojas. E eu cheguei nessa loja lá, o Alexandre, era o irmão do sócio, do dono lá. E aí ele olhou, mano, eu cheguei lá e ele, ô, tudo bem? Ô, Tiaguinho, beleza? Beleza? Era o Tiaguinho naquela época, não era o Tecara. Olhou pro palha assim, ó. Não, beleza, é isso mesmo, deixa aí. Segunda-feira eu faço TED. Aí eu, não, demorou. Eu tava ganhando dois mil na venda, dois mil a mais do que eu paguei. Aí você não comeu o passo assim, tipo, pô, queria receber hoje, né? Você é louco, mano. Era um sábado. Foi o final de semana mais longo da minha vida. Que eu deixei lá, falei, mano, esses caras não me pagaram, mano. Comecei só a pensar besteira, tá ligado? Ô, na segunda-feira entrou o TED. Eu falei, mano, primeiro dia de tampa eu já ganhei dois mil, mano. Estourei. Aí chegou o primeiro mês, 30. Eu falei, nossa, já era, mano. Vamos pra cima, mano. Qual foi a primeira nave que você pegou, TK? Primeira, é, na primeira que você pegou pra vender. Você pegou os primeiros quatro, cinco, ó. Não, não, não. Vamos começar a mexer com os carros com mais de paz. Não, é que o primeiro foi uns carros com signo, né? Mas eu lembro que o primeiro carro mais pesadinho na minha loja foi uma A3 das novas, aquela bolinha já, tá ligado? Duas portas, 1.6 e duas portas. Eu falei, nossa, mano. Que cor? Prata, mas o bolinho já era estourado. A vermelhona que chamava atenção, né? É, é, é. Aí o que acontece? Só continuando a história. Eu cheguei, aí eu montei, aí mais um ano eu montei minha loja. Minha loja já é bem pequenininha, mano. Já tinha nome, lembra do nome? TK, mano. A primeira loja já foi a TK? É, só que era a TK veículos. Depois virou a TK import, depois virou só a TK, mano. Tá ligado? A gente ia só TK, ninguém lembra de import. E aí o que acontece? Eu montei essa loja aí em 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Em 2012, lembra aquela loja que eu trampava? Que eu entrei como lavador, papo, relax. O dono dessa loja quebrou, mano. Ele pegou o dinheiro e começou a investir em imóvel e se deu mal, quebrou, mano. Quebrou, fechou as portas. Fechou, mano. Loja, imóvel, tudo. Só que o rico quando quebra, mano, ainda sobra dinheiro, tá ligado? O pobre quando quebra, tá fudido. O rico quando quebra, ainda sobra dinheiro. E ele quebrou, eu lembro que sobrou um milhão pra ele. Ele tinha um milhão de reais. Pô, o cara quebrou, ainda sobrou um milhão. Um milhão, é. Isso aí. E aí quando ele quebrou, mano, o que que ele fez? Chegou em mim, custou a minha loja aberta, vó, vó, vó. Vamos, vamos virar sócio? Aí eu falei, caralho, mano. Eu vou ser sócio do cara que era meu patrão, que eu era lavador, mano. Tipo, o maior status, tá ligado? O bagulho. Mano, aonde? Eu entrei como lavador e o cara vai ser meu sócio, mano. Não tem noção dessa... Reviravolta, pá. Pega a visão, rapaziada. Então, cara, como vocês puderam acompanhar aqui hoje, né? Vocês podem ver que o seu patrão hoje pode ser seu sócio e amanhã. Pode ser, pode ser, mano. Pode ser o seu sócio. E é que você que tá em prova viva disso, né, mano? E aí, aí, aí vai ser a segunda parte da história aqui. Que essa primeira... Você aceitou? Lógico, pra mim, na hora, mano. Vai entrar uma grania, vai comprar mais carro. Na época, ele jogou um milhão na sua loja. Era um... Na época, eu devia ter uns 300 conto. E ele tinha um milhão, mano. Tava com umas naves na loja? Nenhuma nave? Não, 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 não tava. Só o carro popular. O que que ele fez? Ficamos sócio, meio a meio. Eu tinha o nome e tudo. Ele tava tudo fodido. Às vezes, ele tinha o dinheiro. Ficamos sócio meio a meio e comecei uma trampa. Já pegou uns carros, já pegou uns carros. Aí, já falou assim, vamos pôr umas naves, pá. Ele já tinha uma grana, pá. Colocamos as naves, já demos aquela... Lógica daquela... Pá, né? Já ficou daquele jeito. E aí, ficamos sócio, mano. Porra, da hora. Até certo ponto. O cara que tinha o dobro da minha idade. E um cara extremamente autoritário sobre mim, tá ligado? E aí, eu fui meio que acostumado, talvez, na relação que vocês tiveram anos e anos, pá. Exatamente, exatamente. Então, nós ficamos sócio quatro nesses quatro anos. Nós tivemos três brigas. Três brigas, não. Ele me humilhou a primeira vez. Então, logo no começo da sociedade, já deu uma humilhada assim, ó. E eu falei, mano... Cara, eu tava de boa até agora e... Mas se eu ia perguntar, porque quando o cara chama pra ser sócio, assim, você não ficou com esse pé atrás, tipo... Eu conquistei tudo sozinho, mano, e tal. E agora, vou me envolver com um sócio. Então, mano, na hora, eu achei que ia ser um barato bom, tá ligado, mano? Tipo, é que você falou assim, você nunca entra pra perder. Eu entrei pra perder nessa, mano. Você falou, tá ligado? Essa eu errei, mano. É um bagulho que eu, tipo, errei na minha vida. Errei em partes, porque eu aprendi muito com ele. Então, tipo assim, errei nesse ponto. Não precisa errar pra perder. Mas eu, tipo assim, eu fiz uma faculdade com ele. Ele me ensinou a ser empresário, tá ligado? Aí, primeira briga que deu, assim, ele me deu uma humilhada, pá. E eu deixei pra lá. Passaram-se mais um ano e meio, pá, pá, segunda nervosa. Aí, cheguei nele e falei, mano, não quero mais. Não quero mais, é... Aí, ele falou, não, pá, pá, não recontornou a situação. Mas eu falei que eu não queria mais, mas eu tava com medo, tá ligado? Falei, mano, pô, montei uma loja fera agora, pá. Fiquei com medo, aceitei. Aí, na terceira, nós tava falando de um carro lá, a questão do negócio lá. E ele chegou em mim e falou, mano, é o seguinte. Sou um cara que eu não aceito, não, de ninguém, mano. Ou é do meu jeito ou não é. Caralho. Falou desse jeito. Aí, eu falei, assim, não, pô, é... Não, beleza, não foi minha intenção falar isso com vocês. Meu, deu uma regada, tá ligado? Só que aí passou... De novo. De novo. Só que aí passou uns dias, mano. Eu falei, mano, tá errado isso aí, cara. Pô, o mais difícil eu fiz que foi pedir as contas, montar a minha loja, pá. Pra chegar aqui. Pra chegar aqui, o cara... Chegou num ponto que eu não mandava mais nada na minha loja, mano. E aí, eu cheguei e passou uns 15 dias, mano. Chamei ele pra conversar. Falei, mano, eu trocai ideia com ele. Aí, eu falei, meu... E com medo também, né? Não, você é louco. Eu fiquei 15 dias me ensaiando pra falar com o cara. Escrevendo um texto, o que você ia falar, né, mano? Isso, isso, mano. De verdade, tá ligado? É isso mesmo, mano. Essa fita, você falou tudo. E aí, eu chamei ele pra conversar. Na sala dele, num carro mini Cooper, mano. Mini Cooper azul, no bagulho, eu não esqueço. Chamei e falei, então, mano... De playboy. É o seguinte. Lembra aqueles dias que você falou assim? Eu não falei, não. Você falou, então. Aí, eu falei pra ele, mano, você que é... Você falou que não aceita não de ninguém, mano. Quem tem sócio, tem patrão, mano. Aí, ele olhou pra mim assim, tipo, mais alto que ele olhou pra mim. De cima pra baixo, assim, ó. Falou assim, eu não aceito não de ninguém. Ainda mais do moleque igual você. Quer saber? Vamos parar com essa porra da sociedade. Saiu do carro e bateu a porta. Caralho. Eu fiquei aqui, ó. Travado. O cara é rude mesmo, hein, mano? Falou, mano. Falou. Eu fiquei aqui, eu falei, mano do céu. Nunca aconteceu nenhum podcast, mano. Ó, a primeira vez, caralho. E aí, eu falei, mano do céu, tipo... Cara, o que eu fiz com a minha vida, né, mano? Mas agora não tem jeito. Peguei o carro, fui... Minha esposa e minha parceira, tá ali. Ela tamo junto há... Tá comigo milhares, viu? Eu não tinha loja, nada. Cheguei nela e falei, meu, aconteceu isso, isso, isso. Ela falou, ó. Tô com você, porque deve é. Se amanhã você quebrar, virar... Você dirige bem, você vai ser manobrista. Eu tô com você, mano. Falei, ah, mano. É o que eu precisava ouvir, mano. Não, mas quebrar não ia, né, mano? Não, mas, mano, você é medo, bagulho... Mas como é que foi? A saída dele foi meio difícil pra você? Pra sua loja, tem cara? Como é que foi? Perdeu uns... Teve que devolver um bagulho. Vai nisso agora, vamos... É, vai chegar... Vai balançado em tudo. É, vai chegar nesse ponto agora. Chegar agora, bagulho foi... Tudo em família, vamos... E aí, eu... Aí, o homem saiu. Bateu a porta, ficou em choque. O seguinte, é... Então, é isso mesmo? É isso mesmo? Então, vamos acertar. Acertamos todos os valores lá. Ele pediu um valor pra sair, mais o dinheiro dele. Conforme foi vendendo, aí já tinha mais uma grana, já tava meio que igual a nossa capital, porque eu não gastava, né, mano? É uma série que você sempre guardado. Eu não gastava, ele gastava e tava igual. E aí, nós acertamos e... Seis meses eu paguei ele com o pé nas costas, dando risada, tipo assim. Quando ele saiu da loja, eu coloquei minha ideologia de trabalho, o bagulho começou a vender muito, mano. Aí você falou, caralho, realmente... Vender muito, vender muito, vender muito. Eu falei, mano, acertei minha vida agora, mano. Acertei minha vida. Com a loja aqui, já era, mano. Dia 20 de dezembro, eu paguei a última parcela que eu devia pra ele. Tava com a minha esposa, eu brindamos. Abri uma champanhe, esquece, mano. Já era. Aí, quando foi dia 9 de janeiro, entrou três caras armados na minha loja. Nada a ver com ele, com esse meu sócio, nada a ver. Entrou três caras armados, revolver na cabeça de todo mundo e roubou dois carros, mano. Obrigado por assistir o canal Icotes Podcast. Clique no gostei e inscreva-se.